Olá, pessoal! Juliana, tu não sabe da maior? O qual, fofa? E agora, a gente tá montando um grupo de membros do WhatsApp que quem quiser participar e ser patrocinador do grupo vai poder. E com isso, eles vão ganhar o quê, fofa? Gente, vamos lá saber o que vocês vão ganhar. Vocês vão estar por dentro de tudo do que vai acontecer no Comédia Moterense. Outra coisa, tipo, a gente vai fazer um sorteio, aí vai ter caneca personalizada, blusa personalizada com os personagens do Comédia Moterense. Então, é só fazer o quê? A gente vai montar o grupo, aí quem quiser ser contribuinte ou patrocinador, custa 20 reais. Aí quem quiser... Exatamente, por mês. Minha gente, por mês, 20 reais. Não dá nem pra sentir o bolso. Só é quebrar o milho aéreo. Aí, Juliana, quando a gente montar o grupo, é só a gente, quem quiser, a gente manda o link, entra no grupo, vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Comédia, vai saber de tudo, ele vai ter direito a brindes. e participar das nossas gravações em off, lógico, mas vai ver o cotidiano da gente, vai ver como a gente faz as gravações e, com isso, ainda vai participar da Comédia Moterense com a gente, né? Está disponível o número no final da tela. Gente, é 20 reais. São só 20 reais. A gente está aqui levando alegria, levando entretenimento para vocês, com todo o amor, com todo o carinho. Só 20 reais que vai fazer toda a diferença dentro desse processo, dessa cultura. Você ganha, durante o dia, vídeo, filmagem, entretenimento para você. E ainda tem mais um, ainda tem brindes. Você ainda tem brindes de camiseta, você vai ter de caneca, entre outras coisas. Nós já agradecemos a Deus por causa desse pessoal. Mas nós temos despesas. Então, não é à toa que nós estamos criando esse grupo de WhatsApp para você do outro lado ser um membro. Porque não é para a gente, não. É para nós, como se fala? Para o nosso elenco. Para o nosso elenco, para o nosso... Nós precisamos, às vezes, nós precisamos comprar uma roupa para alguém que vai ter que gravar. Nós precisamos comprar um chapéu, nós precisamos um bocado de coisa. Gente, é o seguinte, a gente não tem patrocinadores mas a gente é uma produção independente. Entendeu? Então, assim, é como o nosso amigo Corró está falando. A gente tem pessoas que nos ajudam nos locais, no material de gravação. E, assim, volto a dizer a vocês, vamos ajudar o que é da terra da gente, o talento da gente. Nós não estamos fazendo isso por dinheiro, por nada que venha a nos favorecer, a não ser levar alegria para vocês. Entendeu? Então, assim, eu acho que para a gente continuar essa alegria que a gente passa para vocês e vocês gostam tanto do que a gente faz, ajudem a gente. Não é nada por interesse próprio de cada membro. É simplesmente para custear alguns pequenos manejos que a gente tem que ter para fazer a alegria de vocês. Entendeu? Como nossa amiga Juliana está falando, a gente está pedindo aqui é uma ajuda para manter esse canal de pé. É. Porque a gente leva entretenimento para vocês todas as semanas. Só que não é fácil. Por trás da alegria, tem uma equipe esforçada e colocando suor e, às vezes, o ponto de cada dia. Porque tem gente que trabalha e tem que sair do trabalho para ir gravar. Essa ajuda que a gente está pedindo aos membros que vão participar do grupo de WhatsApp é nada menos, nada mais para dar continuidade ao trabalho da gente e que cada dia mais a gente vai melhorando, a gente erra, mas vai aprendendo com nossos erros. E a gente tendo um capital melhor para girar, a gente vai trazer um entretenimento tanto melhor quanto para a gente que vai estar gravando, quanto para vocês que estão assistindo a gente. Conteúdos melhores. Isso é verdade. Então, a gente está valorizando o que é da nossa terra, da nossa querida e amada Monteiro. independente de qualquer coisa, a gente está fazendo isso para vocês. o que é da nossa terra. E que é da nossa terra, Obrigado.